E aí gente, lindra do YouTube, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma make completa com os últimos lançamentos da Vizela. Gente, tem muita coisa aqui, é uma marca que eu amo demais. Passei mais um ano aqui trabalhando com eles, fizemos publicidades maravilhosas. Quem não acompanha no Instagram, vocês perderam a última publicidade dessa latinha. Dessa latinha não, né? Dos delineadores. Foi surreal, surreal. Deu, assim, foi uma produção muito legal e que, não sei se vocês têm que ver, né? São Paulo registrou uma suposta aparição de um objeto voador não identificado no céu da cidade. Nas imagens, é possível ver um objeto brilhante percorrendo o céu à noite. Segundo testemunhas, eram ao menos quatro objetos. Alguns dizem ser assombração, outros insistem em vida extraterrestre. Essa cidade é conhecida por avistamento de homens, por ser um local isolado e totalmente afastado da cidade. O fórum inteiro estão chegando na cidade. Perfeito. 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 Bom, a gente vai fazer uma make completa, mas eu quero mostrar pra vocês o último lançamento da Vizela. Eles mandaram essa necessaire linda, que inclusive tá disponível no site, tá? Como um brinde. Eu vou deixar as condições pra vocês aqui na descrição, como vocês fazem pra ganhar essa necessaire de fim de ano. Olha que linda! Gente, ela é toda colchoada, escrito Vizela aqui na frente. Tem essa fitinha vermelha linda, ó. E esses desenhos aqui. E, gente, é bem espaçosa, viu? Ó, pra você ver três corretivos. Ó, a bichinha cabe coisa. E ainda cabe mais, tá? Ó o tanto de coisa que tem aqui dentro. Aí, gente, o que eles fizeram? Vizela já tinha batom em bala. Só que eles lançaram mais quatro cores. Inclusive, tá disponível pra comprar esse kit lindo de oito cores no total. Olha que fofo! Vem nessa caixinha. Que é o Lipstick. Lipstick. Ah, não. Lipstick. Da coleção Ela É. E cada cor tem um nome muito legal. Ó, você abre aqui assim. Não quebra, né? Não pode quebrar. Gente, sério. Olha essa embalagem. Que fofura! Aí, pra vocês terem noção, ó. Ela é delicada. Ela é livre, intensa, maravilhosa, sonhadora. Muitos adjetivos que nós mulheres somos, né, meninas? Não é verdade? Vamos começar já. Vamos fazer a pele, né? Depois a gente vai aplicar os batons e eu vou mostrar pra vocês. Vou começar usando o Fix Real, que é um fixador que ele hidrata e fixa a maquiagem. Então, gente, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó. É um vaporizador. Quando eu falo pra vocês, quando a Vizela lança produto, não lança qualquer coisa. Eles pensam em tudo, sabe? E essa embalagem de vaporizador é muito prática, porque ele vaporiza o fixador no seu rosto. Então, ele espalha melhor e não dá aqueles jatos que vão acumular de produto. Esse daqui, ele deixa a make muito mais duradoura, nutre e hidrata a pele. Muito bom. Bom, vamos lá. Vou misturar agora, gente. Passar, na verdade, um pouquinho esse gotinho aqui de blindagem. Você pode misturar ele na base. No hidratante? Não, no hidratante eu não sei. Ou passar direto no rosto. Ele vai deixar a sua maquiagem com mais duração ainda. E vai deixar blindada. Inclusive, ele é um diluidor. Caso você tenha aí uma base mais grossa, você pode misturar. Então, ela vai manter aquela cobertura que ela tem. Seja alta, enfim. Mas vai deixar a base mais fininha. Vocês estão vendo, né? Olha como minhas espinhas voltaram. Isso aqui, gente, é o mônio, tá? O mônio que aconteceu. E eu dei uma descuidada da minha pele esses dias também. Nossa, olha como skincare é importante. Eu caguei muito minha skincare esses dias. Tô cheio de espinhazinha. Acontece. Acontece, né, meninas? Mas o importante é a gente continuar tomando água. Olha o tamanho do galão de água que eu comprei. Aqui tem 2 litros e 300. Para essa pele, meus amores, meus bebês, eu vou usar o corretivo Satin. Na cor 5. Olha, tem um tom mais amarelado. E eu... Ai, olha, de aplicador e de corretivo, pra mim o da Visela é o melhor que existe no mercado. Ele parece um dedo, um dedo macio aplicando. E sai bastante produto, viu? Sabe o que eu acho, Visela? Eu tô esperando vocês lançarem pincéis. Eu tenho certeza que quando o Visela lançar pincel, o negócio vai ser bom demais. Falta lançar pincel. Eu quero glitter pressionado. Como que é aquele glitter lá? Aquele glitter que já vem pronto pra usar? Esqueci. Esqueci não, ainda pressionado não. Ó, e eu vou fazer a pele só com corretivo, tá? Esse corretivo aqui, gente, ele tem gatoline na composição, que é um ativo que ajuda muito nas olheiras. Então ele não é só uma maquiagem. Ele também tem ativos que cuidam da pele. Muito legal. É o corretivo Satin. Satin de acetinado. Então você não vai ter um acabamento nem mate e nem hidratante. É entre os dois, sabe? O que pra mim, assim, é o perfeito. É o meio termo. Porque não fica aquela coisa muito matificada e também não fica muito viçosa. Porque aí a gente tem que ficar selando com pó, né? Pra tirar o brilho. Mas independente disso, gente, eu sempre selo. Porque pra maquiagem durar, tem que dar uma selada. Olha isso, gente. Só com corretivo? Olha isso, gente! Tô com muita olheira esses dias, gente. Meu ciclo tá meio desregulado. Então, toda vez que eu vou... Que eu tô pra menstruar e tudo mais, eu fico com a pele muito feia. Nossa! Fico com muita olheira. Os poros, eles ficam mais dilatados. Eu fico com umas espinhas estranhas. No corpo, olha aqui. Parece umas pústulas. Olhando assim, parece espinha. Mas ele vem lá de dentro. Tá vendo? Nas costas, no colo. Aff! Quando vocês me verem assim, cheia de espinha, pode esperar que eu tô mal-humorada. Tem meses que minha TPM tá... Nossa! Fiquei de TPM e nem senti. Agora tem meses que o bichinho... Pega! E nem era pra eu tá, viu? Nem era pra eu tá. Gente, olha isso. Só com a cor 5 do corretivo. É loucura, né? Agora eu vou pegar o tom 4. Porque eu vou dar uma iluminadinha. Eu falei pra vocês que eu gosto muito desse aplicador, mas eu não cheguei a mostrar nesse vídeo. Ó! Ele é um aplicador que ele é tipo uma linguinha. Ele é achatado dos dois lados. E ele é maleável. Só que, gente, ele aplica de um jeito que não tenho, não tenho nenhum corretivo tão gostoso quanto. E eu comprei o da Bruna Tavares pra testar esses dias. E, cara, eu ainda sou muito mais da Vizela. No aplicador, sabe? Muito gostoso. Deixa eu esperar secar um pouquinho. É uma dica. Pro corretivo ficar com uma cobertura bem boa, você deixa ele dar uma secadinha. Será que no que vem Vizela lança pincel, gente? Vai ser incrível. Ó a cobertura, gente. Isso aqui. Oh, my God. I love this. Loucura, né? Ó, eu já vou avisar vocês. Eu tenho um cupom de desconto na Vizela que dá 15% na compra de qualquer produto, tá? Vocês podem comprar o que vocês quiserem. Vai ter 15%. É o cupom GABE15. Nossa, olha como a minha pele tá com muitos poros. Gente. É que tem uma luz profissional aqui na minha frente e dá pra ver tudo. Então, eu tô vendo agora essa coisa. Vou selar com o Fix Powder HD. É um pó, gente. Ultra fino. Esse pó é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vocês não têm noção? Parece fumaça. De tão fino que é. É loucura esse pó. Aí eu vou aplicar ele com um pincelzinho aqui, abaixo dos olhos. Eu concentro mais aqui abaixo dos olhos, porque é a região que eu quero que dure mais a maquiagem. E agora, com um pincel bem fofão, pra espalhar melhor esse pó, não quero ele muito concentrado, eu vou passar no resto do rosto. Pronto. Não quero que fique tão matificado desse jeito. Então, eu vou voltar com o Fix. Esse Fix tem um cheiro muito bom, meu Deus. Um cheiro de dia de inverno. Alguém acabou de tomar um banho muito cheiroso, com um sabonete assim, bem cheiroso. Tá frio. Tem alguém fazendo sopa. O que que isso te traz? Não te traz uma sensação de conforto? É o cheiro disso aqui. É o puro conforto. Delícia. Aí eu já dou uma fixada boa, já tiro essa secura da pele. E agora, gente, vamos lá. Um dos lançamentos desses últimos meses foram esses blushes. A Vizela lançou quatro tons. Ó, vamos por ordem aqui, pra eu mostrar pra vocês. Cor 1, que é a Beauty Peach. Ele tem um tom mais pêssego. Cor 2, Beauty Glam. Gente, a Beauty Glam, eu falei pra vocês, assim que eu abri ele, lá nos stories. Ele é o dupe do blush da Nars, o Orgasm. Por quê? Porque ele tem esse tom de rosa com o dourado. Ó, é muito parecido. Muito parecido. Cor 3, que é a Beauty Baby. Tá vendo? Ele é um rosinha mais queimadinho, assim, uma coisa mais soft. E temos a cor 4, que também é puxadinho pro laranja, que é o Beauty Queen. Eu não preciso nem dizer pra vocês que os meus tons preferidos são esses daqui, né? Mas eu vou no tom 1, tá? Eu vou no tom 1, porque clarinho, assim, laranja tem meu coração, gente. Pincelzinho aqui, ó, 29. Ai, eu tô muito nessa vibe de uma coisa mais... Hum, olha só. Nossa, a câmera tá bem pigmentada. Gente, eu tô gostando de passar aqui, né? Eu falei pra vocês. Esse é o A29 Capenga. Quem assistiu um dos últimos vídeos viu o que eu falei, né? Que eu amo o A29 da Macrylan, mas, cara, esse novo lote dele está muito ruim. Macrylan, uma pena. Um pincel tão bom, tão bem falado, ter trocado, assim, as cerdas. Eu acho um crime. Então, ó, vou dar uma sentada aqui nesse blush. Ô, gente, vamos dar uma cor pra esse olho? Eu vou usar o blush Beauty Baby, que é a cor 3. Que ele é mais... Um rosa mais apagado. Aqui nos olhos. Só pra dar um fundinho rosado. Só... Junto com os blushes, a Visela também lançou esses iluminadores, que foram 3 da Glow Game. E, gente, assim, não tem miséria, não, tá? Olha o tamanho do pote. É quase... É tipo um pote de pó. De iluminador. O tanto que isso aqui vai durar... Não, vocês não têm noção. Ele é muito fininho. E ele brilha pra caramba. Ó, ele tem essa embalagem aqui com dosador, que já ganhou meu coração. Porque quantas vezes que eu já derrubei pó pra caramba quando não tem essa embalagem, sabe? Você vai abrir e sai um monte de pó. E aí tem o tom. Deixa eu mostrar pra vocês fazer um swatch também. Olha isso, gente. Ele é tão fininho. Foca, foca. Olha que coisa linda. Ele é douradinho, ó. Rocket Glow. Se você espalha bastante, ele fica só o brilhinho. Ó, bem sutil. O Glow Up, que ele é um tom mais perolado, olha, ele é mais clarinho. Olha. Gente, é ultra fino. Que isso, misela? E temos outro tom aqui. Eu deixei aberto, viu? Que é rosado. Esse daqui é o Star Glow. Vou mostrar pra vocês o Star Glow. É levemente mais rosado. Assim, muito leve mesmo, sabe? O que eu gostei, porque eu não gosto de iluminador com muita cor, não. Fundo de cor, quando eu não quero usar esse fundo de cor. Se não, eu pego um iluminador colorido, tipo esses azuis que eu tenho. Tá, vou pegar aqui o Star Glow, gente, e vou aplicar no cantinho. Olha o poder disso aqui. Vamos lá. Agora, olha isso aqui, gente. Ele é muito pigmentado. E aí, se eu espalha, ele fica mais soft. Eu acho que eu passei muito pó no meu rosto, né? Tô sentindo ele muito matificado. Delineadores. Gente, vou ser bem sincera aqui. Eles lançaram dois delineadores. Muito legais. Esse daqui é o Line and Stamp, porque de um lado ele tem o carimbo, que eles chamam de stamp. De um lado é esse carimbo, ó, pra ajudar você a fazer o puxado do gatinho, e do outro lado do mesmo delineador a gente tem um delineador. Isso aqui, pra quem que eu recomendo? Pra quem tem muita dificuldade. Não é o meu estilo de delineador favorito, tá? Ele é muito bom, mas eu não amei esse daqui. Eu achei, gente, que talvez, acho que eles tiveram um porquê de não fazer essa pontinha mais fina, né? porque quem tem dificuldade talvez ali pra engrossar, enfim. E porque também ele já tem um delineador que esse aqui, pelo amor de Deus, pra mim, gente, esse aqui é o delineador. Ele é perfeito, zero defeitos. Pode comprar que você não vai se arrepender. Primeiro, ele tem essa ponta comprida e bem fina e maleável. Ela me esponja, tá? Ela não é uma cerda de pincel, mas é perfeita. Até um tempo atrás, o da Dylos, o Cat Liner, era o meu preferido. Não importa. Nossa, eu já testei milhares. Milhares é muito, né? Mas dezenas e dezenas de delineadores e ninguém tinha superado o da Dylos. Só que a Visela conseguiu. A Visela fez um perfeito. Então, pra você que tem dificuldade, eu acredito que isso aqui vai te ajudar muito. Ele é super fininho, ele é ultra pigmentado. Esse sim, a gente pode dizer que é ultra pigmentado, que é pretão. Perfeito, gente. Vamos fazer aqui um puxadinho. Puxar aqui, ó. Ele risca muito fácil. Nossa, essa caneta aqui é maleável, essa pontinha, ajuda muito a você desenhar aqui, sabe? Eu odeio delineador duro. Talvez seja por isso que eu não tenho amado tanto o Lining Stamp, porque a ponta dele é mais grossa e não tem essa maleabilidade que esse daqui tem, que é o Cat Liner. Entendeu? Isso aqui é questão de gosto pessoal, tá, gente? Tem gente que usa o Stamp e ama. Eu posso falar com muita certeza que é um dos melhores delineadores do mercado. Você vai comprar e você vai amar. Deixa eu me concentrar aqui, que hoje eu tô meio lesada, viu, gente? até pra fazer esse puxado aqui no canto interno do olho, eu achei ele bom. Porque o outro eu achei um pouco grosso, sabe? Pra isso. Ele é mais pra quem realmente tá muito no início, mas pra fazer canto externo, ele é bem grossinho mesmo. Tô falando do outro, tá? Olha, é isso, gente. Ele é simples, ela nota 10, nota 10, nota 1000. Foram cirúrgicos nesse delineado, nesse delineador. Olha, temos os dois olhos e é isso, gente. Um delineado perfeito desses. Vamos para os batons. Eu vou passar, gente, a cor que eu acho mais linda de todas, na minha opinião, que ela é guerreira, que é um batom vermelho, ó. Que lindo. Ele é um vermelho assim, não é neutro, né? Nem muito aberto, nem muito fechado. Vocês vão ver. Ele tem um tom de rosa, tem um cheiro, gente. Delícia. Olha como ele é pigmentado. Ele é um batom mate, tá, gente? Que ele já fica, ele já sai com a textura certinho. Ó, gente, já tem a textura bem mate. Olha que linda essa cor. Ó, gente, aqui na sequência, ela é guerreira, sonhadora, livre, que é esse rosa lindo, o maravilhosa, que é um dos meus tons preferidos, corajosa, que tem um tomzinho e de uva, intensa, delicada e determinada. Gente, os tons laranjas e marrom são os que eu mais gostei, mas o batom, ele tem uma pigmentação muito boa, e ele é um mate, assim, muito bonito. Não é aquele mate que fica com a aparência de ressecado, sabe? Gostaram, bebês? Gente, esse batom é, ó, ultra confortável, tá? Inclusive, eu acho uma ótima dica de presente de fim de ano. Olha que linda, a pessoa ganhar esse kit. E esse kit já bate o valor pra você ganhar a necessaire. Então, você vai comprar o kit inteiro e vai levar essa necessaire de brinde, que cabem todos os batons aqui dentro, gente. Não é lindo? Aí você já dá um presente completo pra pessoa ou pra você mesma, meu povo. Batom aprovado. Vizela arrasou. Eles têm uma textura muito, muito confortável, bem pigmentada e um mate bonito, que não é aquele mate que resseca. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o meu cupom de desconto que dá 15%. Aproveitem, que é o Gabi15. E é isso. Vizela, fica aqui o meu agradecimento. Eu vou chorar, aquelas. Por que eu vou chorar? Eu não sei nem se a Vizela vai assistir. Mentira, eu sei que vai. Amo, que eu, nossa, eu admiro demais, demais, demais. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Assim, né, gente? Fim de ano é aquela emoção, né? É aquela emoção. E, gente, fica aqui o meu agradecimento pra vocês. Não, calma, não acabou. Eu tô agradecendo porque esse aqui é o último vídeo pra Vizela do ano, mas pra vocês não é, não. Calma que vai vir um vídeo aí e vou agradecer vocês. Um beijo. Tchau!